É, não, mas é muito doido, eu fico pensando assim, a gente não tinha há pouco tempo a noção que a gente tem sobre a saúde mental. Há pouquíssimo tempo a gente não tinha essa noção. E eu fico imaginando assim, ó, esse cara, porque tem uma historinha que se conta, que diz que os lutadores romanos, quando eles voltavam das guerras, quando eles entravam, eles eram aplaudidos, né, a cidade fazia um caminho pra eles passarem. E o cara que tinha encabeçado a guerra e que tinha sido grande e vitorioso, ele ia e ia saudar, a cidade aplaudindo ele. E junto com ele ia um cara do lado dele só falando assim, você é só um homem, você é só um homem, você é só um ser humano, você é tão mortal quanto qualquer um aqui, pra não deixar o cara pirar. Por que eu tô falando isso? Um cara, como o Michael, como o Elvis, que entra numa realidade onde todo mundo me ama, todo mundo faz o que eu quero, eu tenho, é tipo assim, é todo lugar de bajulação, todo lugar de... A pessoa perde um pouco o parâmetro. Perde, gente, é normal, não é caráter, não é maldade, não é nada, a pessoa perde o parâmetro, né? Sim, sim. É tipo assim, não lava um copo mais, porque tem duzentas pessoas fazendo tudo. Que brigam com você se você quiser lavar. Que te veste, te veste, entendeu? Lava o teu cabelo, assim, é tudo. Então, não querendo tirar a culpa das ações ou qualquer coisa assim, mas chega um momento que a pessoa bate pino. Sim. Bate pino, nem ela sabe lidar com aquela verdade. Eu até que achava o Elvis super pé no chão, sabe? Porque ele tinha um respeito enorme pela família, pela mãe dele, que muitos astros poderiam falar, ah, tô no sucesso, vou trilhar meu caminho aqui. Então, ele também... Ele era um... Fala, fala. Não, eu ia falar que ele também queria até fazer shows internacionais, fazer turnê internacional, e o coronel segurava porque ele não tinha o passaporte, né? A documentação. Então, eu acho que ele não pôde voar tanto quanto ele voaria, sabe? Eu acho que isso deixou ele mais pé no chão. Uma coisa que eu analiso muito ainda e que eu tive esse... Pesquisei muito, né? A pessoa Elvis Presley, né? A pessoa física, Elvis Aaron Presley. Ele era uma pureza de coração enorme, assim. Todas as pessoas que estavam ao lado dele falavam que ele tinha um coração imenso, doce, até ingênuo, né? Não à toa que ele dava presentes, assim, cadilacs, caminhonetes, casas pra todos os amigos, primos, família. Ele torrava, torrava o dinheiro que ele tinha. No exército ele deu um monte de coisa lá pro pessoal do exército. Deu um amigo e não um ovo de páscoa. Tudo personalizado. E essa pureza é muito difícil de retratar também. Uma vez que tem uma persona, Elvis Presley, que é a persona do palco, né? É mais sexy, mais irreverente. É a personagem, né? Exato. É a persona que ele criou ali. É, claro. E que eu acho que a essência dele brotava quando ele tava atrás do microfone, que era essa coisa de... Esse furor da alma, né? Que ele tinha uma relação com a música, muito de ser envolvido e tomado pela música. É visceral, né? É visceral. Tem uma coisa também de vender a imagem, né? Porque a gente, como a gente não tinha esse acesso às pessoas com a própria pessoa, que hoje a gente tem pelo Instagram. O cara vai lá, a mídia não entrevista ele, ele mesmo se entrevista, né? Ele pode ir ao store falando o que aconteceu na vida dele. A gente não tinha. Então, tinha essa necessidade de tornar o artista, assim, perfeito. Perfeito, perfeito. Não se fala de nada que acontece, bloqueia a notícia, nada sai. E aí, eu acho que hoje a gente tem uma outra visão, que é, se as pessoas veem aquela pessoa como perfeita, faz mal pras pessoas, de maneira geral. Porque, assim, se eu entendo que existe uma pessoa perfeita, uma mãe perfeita, um filho perfeito, um relacionamento perfeito, a minha vida tá uma bosta, porque... Eu não sou. Aqui não é perfeito. Então, qualquer resquício de imperfeição no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua mãe, já é um grande problema, porque eu vejo que existe a vida perfeita. E aí, eu faço o que com a minha que não é perfeita. A hora que você mostra pra pessoa que todo mundo, assim como ela, tem a sua hora de ser muito legal e tem suas falhas, às vezes pisa na bola. E é normal, mas o que você vai fazer com a hora que você pisa na bola? Aí, você cria uma naturalidade, não só pra pessoa, né? Pro astro que ela admira, mas ela traz aquilo pra ela também. Ela fala, ok. Isso é muito legal. A vida pode não ser perfeita. Se você abordar, porque as pessoas que estão assistindo a peça, elas falam isso. É muito legal, porque eu me identifico com essa pessoa. Eu não sou, eu não era tão fã de Elvis, mas eu me identifiquei tanto com os defeitos e com as... Olha que legal. Ele é humano. Ele é humano. Caraca, ele tem o amor pela família que eu tenho. Ele tem o medo de perder a família como eu tenho. Foi muito julgado. Muito, muito, nossa, execrado pela imprensa, às vezes. Mandaram ele parar de se mexer, fizeram de um tudo pra parar com ele, pra não mexer as pernas, mexer a pelvis. É, Elvis de pelvis. É, então foi um, ele foi cerceado muito, tentaram cercear ele muito, mas ele sempre se safou bem, porque ele era muito sagaz. Obrigado. 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 Obrigado.